Oi meninas, tudo bem? São cerca de 8h30 da manhã Algo raríssimo é acordar tão cedo Mas hoje vale a pena porque eu vou fazer um passeio especial Vou até a costa sul de Portugal, lá no Algarve Que, pelo que todo mundo me disse e pelas fotos É um lugar lindíssimo Vale muito a pena conferir, eu vou lá pra conhecer, ver como é E também vou continuar gravando pra vocês Um beijinho Meninas, eu saí do carro um pouquinho pra ir na parada E comprei um suquinho E também fui ao banheiro Aquelas paradinhas de viagem porque são duas horas Tá muito quente, são cerca de 10h30 da manhã Nós ainda não chegamos, nós vamos continuar a viagem até lá Eu só queria mostrar a vegetação que é bem seco aqui Porque a gente tá bem longe já de Lisboa Mas bom, daqui a pouco continuo gravando, beijo Yes pessoal, chegamos Nossa Assim, só de olhar parece muito um país tropical Um lugar tropical Que tem muita palmeira, muito bonito Meninas, chegamos É um lugar lindíssimo Aqui a água é azul Como vocês podem ver É bem diferente das praias que nós vivemos no Brasil Porque tem menos pessoas É uma praia mais familiar Aquelas pessoas que vêm sempre às mesmas praias E por isso tem menos gente Porque também é uma praia pequena Mas super gostosa, super bonita E eu preciso mostrar pra vocês um detalhe No Brasil eu acho que também tem essa classificação Algumas praias tem Essa praia aqui, que é a praia de São Rafael Tem a bandeira azul Ou seja, é uma praia que tá super bem preservada E tem aulas de educação ambiental É bem legal, assim Bem familiar mesmo Bem limpinho Então não tem com o que se preocupar Meninas, eu tô bem aqui agora na beira do mar Tá bem quente aqui Tá cerca de 32 graus O que eu acho bonito daqui É que a água é bem azul Bem azul, bem azul E também tem essas formações rochosas Muito diferente do que eu estava acostumada com praia, não é? O que eu achei bem legal Ai meninas, que susto Eu achei bem legal aqui Que comparado às outras praias que eu conheci de Portugal Essa aqui, que é a praia de São Rafael no Algarve Ela não tem a água tão fria Quanto a das outras praias que eu tive Tipo Cascais Outras praias que eu tive em Sintra Não lembro os nomes agora Muito bom Daqui a pouco eu acho que vou dar um mergulhinho Meninas, eu nunca contei pra vocês Que eu, sinceramente Nem gosto de praia Eu não gosto de calor Eu não gosto de tomar sol É meio esquisito isso, né? Porque eu tenho vindo à praia Blá, blá, blá Mas é porque eu não tenho muitas outras coisas pra eu fazer Assim, no entanto No verão, ainda por cima E como eu queria conhecer Alguns lugares Então pra mim É meio complicado esse negócio de ficar no sol Encontrei agora uma sombrinha aqui E vou ficar fazendo Sei lá Esperando o tempo passar Daqui a pouco eu vou dar um mergulho E é isso aí Bom, agora eu tô aqui deitadinha Porque eu quero relaxar na sombra Lá distante tá o marzinho O céu está super azul Olha que lindo Não tem uma nuvenzinha Olha lá o barquinho Que lindo Tá cheio de gente Legal fazer um passeio de barco Meninas, agora eu tô indo almoçar Tá bem? Tá bom Oi meninas, eu acabei de almoçar Pra almoçar eu tive que vir pra outro lugar Que é a praia de Faro Mais distante Mas mesmo assim Muito bonito De se ver Muito, muito bonito A praia tá lotada Tá cerca de 30 graus Mais ou menos Tem uma brisa bem gostosa Oi meninas Oi meninas Olha, então Nós viemos aqui pra praia de Faro É uma praia muito gostosa também É mais familiar também Muito gostosa A gente tá agora numa sombrinha Vamos tomar um pouquinho de banho de mar E depois vamos pra casa Tá bom? Queria mostrar um pouquinho o mar pra vocês E bom, nosso passeio acaba aqui Beijo